Rapaziada aqui, estamos aqui com o Rodrigo Soares da equipe FURA FIGHT TEAM Vai estar lutando aqui na terceira edição, Thaione E aí Rodrigo, qual a palota que está com as expectativas para lutar esse evento? A expectativa das melhores também, a gente preparou muito, muito forte O apoio da FURA FIGHT, minha equipe E também fiz o campeonato que é o Alves, lá no CTFET offline Trabalhou bem a estratégia e tal, o patrônio vai jogar na regra direitinho E vamos, vai dar tudo certo aqui em cima Cara, um atleta que sempre deu lutando kickbox Está retornando a LUTAR TAI aí Como é que é a sensação de estar lutando a LUTAR TAI aqui na cidade, aqui em Fortaleza? Até então eu estava, eu estava na coletiva que tinha, estava quase dois anos que eu não lutava E a última vez eu fiz o kickbox, né? Então, eu estava lutando um evento desses grandes no ITAI E está sendo bem, a expectativa das melhores mesmo De receber o convite de lutar esse evento grande Sempre que eu só lutava, kickbox, está recebendo um convite para o ITAI E como é que está a expectativa da equipe da FURA EMPESA aí hoje e tal para nós? Está vindo a galera, está vindo a galera, tanto de alunos, está vindo o Neto também, né? Está vindo o interior que é meu professor dentro da equipe Está vindo a galera, está vindo os alunos, os amigos dos alunos, o professor de cima Como é que foi a mudança aí, um atleta que luta aqui, que fala, começar a lutar o TAI de novo Aprimorar de novo o TAI, como é que você deu aula, deu tudo aí? Explica para nós como é que foi Então, até, então, só lutar o kickbox, né? Tinha muito vício e tal Aí até, teve que mudar um pouco, né? Para lutar mais TAI, que é uma postura, as regras, afetar o coutovelo, o fim No kickbox, a gente não trabalhava isso, né? Que era o coutovelo, o fim A gente acrescentou e conseguiu trabalhar direitinho Rodrigo, muito obrigado aqui pela entrevista e boa luta E faça uma boa guerra aí, viu? Espero ver você retornando aqui aos ringos, aqui em Fortaleza E sempre aparecendo na TV TAI, muito obrigado Tchau, irmão, obrigado a honrar na TV TAI Pela cobertura dos eventos Melhores eventos, as melhores coberturas, obrigado E valeu, Rodrigo, obrigado